Pequeno beija-flor nasceu no sertão Tão lindo e belo como flor de algodão Tão desejado, querido e amado Cresceu beija-flor e formou grande população Numa linda flor fez o seu ninho Flores no jardim, viu florescer Entre os cerrados, florestas e rios Lagos e lagoas, beija-flor se transformou Beija-flor é Guanambi, filhos guerreiros Beija-flor gerou aqui Aqui você vem, aqui se apaixona O progresso é aqui, não param de lutar Oh beija-flor